De volta com o cenário político, nesta segunda-feira estamos falando sobre Previdência de Mossoró. Ainda dá tempo de você mandar a sua mensagem aqui pelos nossos contatos. WhatsApp, Twitter, Instagram, manda aí a sua mensagem. Lembrando que o nosso programa tem uma reprise às 10h40 da noite aqui na TCM e amanhã vai estar no YouTube. Então amanhã você pode rever aqui o nosso conteúdo, assistir, salvar aí nos seus favoritos, baixar para assistir quando você quiser tirar alguma dúvida sobre Previdência. Na sexta-feira agora, dia 30, ao invés do jornal TCM, do Ronda Policial, daqui do cenário político TCM, a TCM vai exibir a retrospectiva 2022, um compilado de tudo o que aconteceu neste ano. Sexta-feira, dia 30, aqui no canal TCM HD, você vai acompanhar a retrospectiva dos principais fatos que marcaram o ano em Mossoró, no Oeste Potiguar e no Rio Grande do Norte. Nosso time de apresentadores faz um balanço das reportagens que foram destaque na nossa cobertura, o que impactou a vida dos norte-riograndenses nesse ano de 2022. Segurança, política, economia, saúde, educação, esporte, cotidiano. E ainda as novidades do grupo TCM, que celebrou 20 anos de história. Não perca, dia 30, às 18 horas, aqui no TCM HD, retrospectiva 2022. Anota aí pra você não esquecer. Tem lá um tempinho separado pra política, a gente fala sobre muita coisa que aconteceu neste ano. A gente não vai falar tudo porque o tempo é curto. Mas você que nos assiste, você que nos acompanha aqui, você vai ver ali sobre todas as editorias do jornalismo TCM, incluindo política. Sexta-feira agora tem retrospectiva TCM, com reprises também no sábado, no domingo, pra você acompanhar tudo aqui do nosso jornalismo deste ano de 2022. A pergunta do seu Aldo da Prefeitura. Já vamos aqui a questionamentos. Ele questiona o seguinte, o abono permanente entra na aposentadoria, ele vai completar 45 anos de trabalho. Não sei por que o seu Aldo não se aposentou ainda. Ele pergunta aqui sobre abono permanente. É o chamado abono de permanência. O que é o abono de permanência? O servidor acha que deve continuar trabalhando, ele pode receber aquilo que ele pagaria de previdência, ele deixa de pagar a previdência, quer dizer, é um ganho pra ele, e ele continua trabalhando. Quer dizer, tem um certo acréscimo na sua remuneração, porque ele pode... Muitas vezes o servidor falta pouco tempo para conseguir uma vantagem funcional, conseguir, por exemplo, implementar mais um quinquênio, né? Então ele fica mais um tempo. Ou espera que seja feita uma progressão funcional, e assim por diante. Então muitas vezes até alguns servidores preferem continuar trabalhando do que ir para casa. Aposentadoria tem um aspecto que é muito complicado. É bom receber o dinheiro da aposentadoria, mas ficar inativo mesmo, ficar em casa é muito complicado, né? É importante que as pessoas que tenham condição continuem fazendo, tendo atividade, alguma coisa. Então o abono de permanência é isto. É pago pelo município, o abono de permanência não somos nós que pagamos, é o município que paga, que remunera o cidadão para que ele continue sem se aposentar. Mesmo quando eu me aposentar, vou apresentar programa de rádio, viu? Pois é. Dando um recado já aí, viu, doutor Paulá, difusor. Pois é, e vai ter canto, viu? Uma pergunta aqui, na verdade um abraço especial para o seu Niel do Sumaré, sempre acompanhando aqui, está dizendo que o doutor Paulo é gente boa. Quem também manda mensagem aqui para a gente é a Fátima, está no bairro Aeroporto. Ela disse que se ela quisesse voltar para o INSS, ela poderia? Porque uns ficaram na Previ e outros foram para o INSS. Não, só ficou na Previdência do município, no Previ e Mossoró, aqueles servidores que são efetivos do município. O que é o servidor efetivo do município? É aquele servidor que fez concurso, concurso público, né, e como tal se aposentou, ou então aqueles servidores que, cinco anos antes da promulgação da Constituição de 1988, já estavam no serviço público, e aí eles adquiriram estabilidade. Então só esses servidores rigorosamente deveriam estar na Previ dentro dos servidores do município. Agora, por exemplo, quando eu deixei a... Quando a gente criou e implantou o Previ, essa era a realidade. Mas depois a gente já detectou que muita gente que não deveria estar no Previ entrou. Agora, quem entrou também não tem como sair mais, não existe essa possibilidade. Quem era servidor efetivo é contribuinte obrigatório e é obrigatoriamente vinculado ao sistema de Previdência do município. Então não tem essa de trabalhar no município e contribuir para o INSS. Tem não. Claro, existem os servidores, que isso aí foge a nossa competência, né, É uma questão antiga. Alguns servidores estão no município sem concurso. Essa é uma realidade. Alguns entraram pouco tempo antes da Constituição de 88 e outros até entraram depois da Constituição de 88. Tanto é que num desses mandatos de Rosalba, no mandato em que ela sucedeu, logo após a gestão de Zui Sandra, ela teve que fazer um acordo com o Ministério Público e demitiu aí, exonerou aí, acho que quase 900 pessoas que estavam ilegalmente. Mas já se detectou que ainda tem um número razoável de pessoas que não fizeram concurso, né, que não fizeram concurso. E essas pessoas não podem estar na Previdência do município. Elas tendem a estar no INSS. Temos aqui o questionamento de Dona Maria Luíza, do Centro da Cidade. Ela fala aqui sobre os desvios da Previdência no município. Estão judicializados? Os responsáveis estão punidos? Os recursos da Previdência dos aposentados... Os recursos fazem parte... São patrimônio dos aposentados e pensionistas. Não podem arcar com esta irresponsabilidade. Pois é, a senhora tem toda a razão. Foi uma coisa muito triste, né? No final de ano, como o atual, desviaram aí, fizeram operações desastrosas, desastrosas, da ordem de 19 milhões de reais. Isso a quê? Isso mais ou menos há seis anos, sete anos, por aí, fizeram as operações. E hoje, a Polícia Federal, aqui em Mossoró, tem um inquérito, está apurando as responsabilidades daqueles gestores, não tem nada a ver conosco, né? Obviamente. O nosso... A nossa gestão é uma gestão extremamente rigorosa nessa questão da aplicação dos recursos públicos. A gente faz tudo para que a Previdência sempre, sempre tenha um ganho, porque esse dinheiro é um dinheiro que garante vidas. Nós temos hoje, Vonúvio, 889 pessoas que dependem da Previdência do município. 889, das quais 791 pessoas são aposentados e 98 pensionistas. Então, a responsabilidade é muito grande, porque com esse dinheiro nós garantimos vidas. São vidas líquidas, são vidas pulsantes. Então, no próprio instante que a Previdência gere mal esse dinheiro, como ocorreu no passado, é muito ruim. A ameaça, inclusive, é chegar o momento de colapsar o próprio sistema. Felizmente, hoje, a gente está cada vez mais consolidando o patrimônio líquido do Previ, para garantir exatamente essa tranquilidade dos servidores que estão aposentados, daqueles que vão se aposentar. Temos, portanto, a responsabilidade de 900, aliás, de 889 aposentados e pensionistas. E vamos, certamente, aumentando esse número, esse número é o número de cada mês. A gente falava aqui no intervalo, cada mês a gente aposenta entre 6 e 8 servidores. A gente concede benefício, pensões ou aposentadoria? Mais aposentadoria do que pensões. E a gente sabe que há um crescimento vegetativo. Por isso que nos preocupa muito esse rigor. Essas pessoas, lamentavelmente, como é o nome da servidora que perguntou, da pessoa, a gente, lamentavelmente, não viu ainda um desfecho. Não há um desfecho. Pessoas não foram punidas ainda. Mas, de todo modo, a esperança é de que essas pessoas sejam responsabilizadas pelo que fizeram. Nós temos aqui o questionamento da Rosineide. Ela pergunta aqui, procede a informação que a professora teve aumento de 5 anos na idade para aposentadoria? Possivelmente aqui sobre a reforma da Previdência. Olha, essa reforma é tão complexa, é tão complexa, tem muitos aspectos, tem regras, regras de transição. A pergunta que ela faz é muito genérica. Se ela depois quiser passar lá e fazer o... A gente pode responder a ela, esse questionamento, porque são várias regras. Não é uma regra só. Mas, na verdade, não houve, não houve, ao menos na nossa adequação, a gente procurou o mais possível fazer com que o servidor perdesse o mínimo possível. Agora a gente sabe o seguinte, toda a reforma da Previdência, fim da tendo um certo custo para os servidores. Tem aqui a mensagem da Vera Lúcia. Ela diz aqui, gostaria de saber se pode entrar com pedido de aposentadoria, tendo quatro licenças prêmios para tirar. Olha, poder pode, poder pode. Mas o que vai ocorrer é que ela poderá perder, né, perder essas licenças. Ela não vai ser, não vai ter uma remuneração. Já há, já há algumas decisões judiciais que mandam que se indenizem isso, tanto no estado do Rio Grande do Norte, quanto em alguns municípios. Mas o certo é que se ela não tirar as licenças, ela poderá, poderá perdê-las. Muitos servidores, quando estão próximos a se aposentar, eles começam a tirar essas licenças, né, começam a gozar essas licenças para quando pedir a aposentadoria não restar nada de licença a ser tirado. Temos aqui a pergunta de Santana. Acho que poder pode. Ela questiona aqui se concorda se depois de a pessoa trabalhar 30 anos e se aposentar, voltar a pagar a Previdência. O aposentado, ele continua pagando o Previ? Olha, continua. Esse é um dos pontos, assim, mais obscuros da Previdência, dos regimes próprios de Previdência, da Previdência do nosso país. E veja bem, foi da reforma da Previdência de 2003, 2004, na época em que o Lula, o presidente Lula, que vai assumir agora dia 1º, que a toda evidência é uma liderança que tem uma forte pegada social, né, mas foi no governo Lula que, quando foi feita aquela reforma da Previdência, isso não é uma coisa nova, resolveu... O Congresso da Nacional, quando fez a emenda, a emenda 40, resolveu taxar também os aposentados. Particularmente, eu discordo da maneira como nós aposentados, e eu sou aposentado também, nós somos taxados. Por quê? Porque deveríamos dar alguma contribuição, mas não na mesma medida do servidor da ativa. Eu, por exemplo, eu contribuo com um valor muito expressivo mensalmente para a Previdência dos servidores do Estado do Rio Grande do Norte, porque eu sou da universidade, então a minha vinculação é com o Iperne, que foi também montado, estruturado por mim, a Previdência dos servidores do Estado, na época do governo Vilma. E eu pago uma quantia, vou nuvem expressiva. É uma coisa assim que, todo mês, quando eu vejo o meu contra-cheque, é uma coisa assim realmente triste, porque isso não vai mais me servir de nada. Eu não vou mais me aposentar com nada e tal. Se fosse alguma contribuição, digamos, se a gente pagasse a metade da alíquota, eu acho que seria alguma coisa razoável. Mas eu pago Previdência igual a um servidor, na mesma alíquota de um servidor da ativa. O Francisco do Planalto, ele disse que é aposentado especial. Ele pode continuar trabalhando com carteira assinada? Aposentado especial. Olha, se é aposentadoria por validez, ele não pode. Essa aposentadoria, eu não sei o especial de que ele fala, não sei se é por doença. Porque as pessoas, sete tipos de doenças, fulano diz que... Não, eu sou especial, não é especial porque tem uma patologia, uma coisa, uma circunstância que ele se aposenta. Eu não sei exatamente se é isso do que a gente está falando. Mas ele não pode, ele sendo aposentado por invalidez, ele não pode trabalhar. Ele é proibido. Se o fizer, ele pode perder a aposentadoria. O Edmundo Moura está dizendo que sempre assiste aqui a gente no Santo Antônio. E eu tenho uma pergunta aqui, com relação... Quem pergunta aqui é o José Santos, sobre o programa Viver Melhor, que acabou, não voltou mais. Ele disse que não pode voltar o Viver Melhor para trabalhar com os aposentados do Previ. Olha, na verdade, o Viver Melhor não acabou. Com a pandemia, com a pandemia ficou praticamente impossível de se fazer uma série de atividades que eram feitas, bancadas por esse programa. Mas agora, por exemplo, no final do ano, acho que dia 9, nós fizemos um jantar para os servidores, fizemos uma comemoração de fim de ano. Digamos assim, que custou um valor expressivo. Nós investimos aí numa comemoração de fim de ano. E agora, em 2023, a gente vai fazer, vai voltar alguns convênios, alguns convênios dos que existiam na época. E nós não somos contra o Viver Melhor, não. Agora, o problema é que, num certo momento, o Viver Melhor passou... Era, digamos assim, a razão de ser, a razão de ser do Previ Mossoró. Enquanto o Previ Mossoró perdia, todo mês, 2 milhões e 200, que não eram repassados pelo Poder Executivo do município naquela época, o Previ vivia fazendo festas, fazendo essas promoções do Viver Melhor. Eu acho que até tirava o foco. Qual é o nosso foco hoje? O Viver Melhor da Previdência, o melhor dos viveiros hoje da Previdência, é o servidor saber que, naquele dia do calendário, ele vai receber religiosamente, na sua conta, aquilo que faz juiz. Ele vai receber a sua aposentadoria, a sua pensão, rigorosamente, dentro do que foi estabelecido no calendário, que vai ser publicado novamente agora, em janeiro. Então, o restante a gente vai fazer devagar, porque nossas tarefas foram tão grandes, a de restauração da própria legislação, os marcos regulatórios da Previdência e a questão também financeira. A dona Vera Lúcia pergunta onde é que fica a sede do Previ, fica ali próximo à Praça de Convivência. Praça da Convivência. Convivência, na confluência da Avenida Rio Branco com a Felipe Camarão. Doutor Paulo Linhares, presidente do Previ Mossoró, muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui no Cenário Político. Pois é, eu agradeço pelo espaço, sempre venho aqui, sou muito bem recebido. Por você, por Carolzinho, que agora está de férias, né? Um grande abraço para ela também. E para todos os que fazem a TCM, para os nossos telespectadores, os nossos assinantes, os assinantes da TCM e o pessoal todo que está aí nas diversas plataformas sociais. Muito obrigado e estarei de volta quando for convidado. Seja sempre bem-vindo. Eu que sou um grande fã do Paulo Linhares, radialista. Escuto sempre lá na Difusora. Você de casa, boa noite. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri